Curso de formação único para agentes da PCDF? Quando será a homologação desse concurso? Cláusula de barreira de escrivão será derrubada ou não? Fica nesse vídeo se você quer saber as últimas informações que a gente tem sobre todos esses casos. Vamos lá, galera! Fala, pessoal! Tudo bem? Sou Rafael Valle, agente da PCDF e também professor de concurso. Neste vídeo, estou vindo aqui com aquele nosso compromisso de eu estar sempre passando as principais informações sobre os concursos policiais. Então estou trazendo aqui as últimas informações dos concursos de agente da PCDF, inclusive instituição que faço parte, e também de escrivão da PCDF, pessoal. Então estou trazendo aí as últimas informações. O último vídeo que eu tinha feito era sobre o CFP único e uma declaração que o delegado Robson Cândido havia dito durante o curso de formação de progressão, na verdade, de formação de progressão da PCDF para os agentes e escrivães da corporação, ele deu uma declaração que haveria o CFP único, né? E não mencionou os cargos de agente nem de escrivão. Então deu a entender, naquele momento, para as pessoas que estavam no auditório, que seria um CFP único entre agentes e escrivães. Isso, de certa forma, acabaria, entre aspas, ali, até prejudicando um pouquinho a galera que fez para os dois cargos e quer decidir qual deles assumir um pouco mais para frente, até pensando em qual seria nomeado primeiro, dependendo da colocação que você está em um ou no outro certame. O que acontece agora? Houve uma confraternização, um encontro, digamos assim, lá na ADEPOL, que é o clube dos delegados de polícia da PCDF. E aí, nessa confraternização, houve também, de certa forma, um evento político, alguns políticos estiveram presentes, incluindo o governador Ibanez e também o diretor-geral da Polícia Civil, o doutor Robson Cândido. E aí, a comissão de agentes e escrivães do concurso da PCDF também compareceu e também foi recebida por essas autoridades, tanto pelo governador Ibanez, quanto também pelo diretor-geral da PCDF. E aí, eles fizeram uma publicação, o aprovados.pcdf2021, inclusive, siga aí eles no Instagram para dar aquela força, aprovados.pcdf2021, e eles fizeram uma reuniãozinha ali, breve, coloquial, com o diretor-geral da PCDF e foi declarado o seguinte por eles, fala do Instagram dos aprovados aí, da comissão dos aprovados. Falaram o seguinte, que haveria, houve uma garantia do diretor-geral, que haveria o CFP único para agentes da PCDF. Então, perceba que na conversa, ele foi claro ali em deixar, em falar que era para agentes da PCDF, que se você for olhar o cronograma que temos atualmente, seria por turmas, né? Então, a homologação do concurso ia ser lá pra frente. Então, haveria sim a garantia pelo diretor-geral da PCDF, nessa conversa, do CFP único para agentes, então, corroborando aí com essa confirmação de um CFP único, pelo menos agora para a gente, tá bom? Então, as turmas seriam unificadas ali nesse concurso. Quando, isso que foi o mais importante, ele deu uma data e falou que seria o CFP em maio de 2023, CFP único, e ele confirmou a data, na minha opinião, a mais importante de todas, que é a de homologação do concurso, que inicialmente a gente tem essa previsão que seria lá pra 2024, mas, nessa conversa, ele cravou que seria em agosto de 2023. Então, o CFP acontecendo em maio de 2023, em agosto de 2023, homologação do concurso de agente da PCDF. Então, isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que essa galera já poderia ser nomeada logo a partir de agosto de 2023, quem sabe até todos, né? Ia ser muito bom se isso acontecesse, com certeza. E agora, sobre a cláusula de barreira de escrivão e curso de formação de escrivão. Ele também foi perguntado sobre o cargo de escrivão, e ele falou o seguinte, ó, o curso só acontecerá antes do CFP de agentes. Então, sendo um pouquinho contrário, né, ao que se imaginava pelo nosso último vídeo, né, que a galera que estava presente ali no curso de progressão compreendeu da fala do diretor geral, temos aí a confirmação de que, na verdade, o CFP único será apenas para o cargo de agente e o de escrivão, ele será separado e antes do de agente. Então, temos aí a expectativa de que o CFP de escrivão seja ainda antes de maio de 2023. Seria muito interessante, né? No meu último, no último concurso, que foi aquele que eu fui aprovado, tivemos o CFP único de agentes e escrivães, mas foi tudo junto. Os cargos foram juntos, inclusive, meu melhor amigo, ele passou ali para escrivão e eu para a gente, a gente ia junto ali para o CFP, né? Nós tivemos essa possibilidade. Então, até foi muito bacana. Havia uma ciclagem de aulas e os escrivães ficavam no período da manhã, da tarde e da noite, os agentes de manhã e de tarde, porque os escrivães têm uma carga horária maior, principalmente ali por estar pegando também as atividades cartorárias, como aulas dentro do curso de formação, tá bom? Então, temos essa possibilidade aí, pessoal. Curso de formação único para agentes, tá? Os escrivães vão ter o curso de formação antes do dia agente, ou seja, a expectativa é que seja antes de maio, tá bom? E, por fim, temos a nossa informação sobre a cláusula de barreira, que, infelizmente, de acordo com o diretor-geral, não teria como solucionar esse problema, mas a comissão lá deixa claro que, embora o doutor Robson Cândido tenha falado que, infelizmente, nesse quesito, ele não poderia tanto ajudar, a comissão falou que vai continuar os trabalhos para tentar derrubar a cláusula de barreira, tá bom? Então, pessoal, tentei passar para vocês aqui de forma geral todas as últimas informações, e assim que forem saindo outras, eu vou estar passando para vocês aqui. Então, faço até o convite, se vocês quiserem seguir o arroba aprovados.pcdf2021, a comissão dos aprovados da PCDF, nas redes sociais, aí no Instagram, né? Na verdade, fiquem à vontade. Eu peço para que vocês lembrem de deixar o like aqui para estar prestigiando o canal, e também inscrevam-se aqui no canal para você não perder nenhuma das notícias sobre todos os concursos policiais que sempre estou trazendo para vocês, tá bom? Vamos torcer para que essas nomeações para a PCDF venham quanto antes, tanto a gente quanto o escrivão, e dê tudo certo para todos vocês aprovados. Estou aguardando vocês lá dentro da gloriosa PCDF para um plantãozinho, beleza? Galera, se vocês gostaram do vídeo, manda um comentário aqui, fala aí quais são as suas impressões, se você quer que esse CFP aconteça ainda antes, manda um comentário aí para a gente trocar uma ideia, beleza? Um grande abraço para vocês, e até o nosso próximo vídeo. Até mais, galera!